Agora saindo da política internacional, vamos falar aqui no Brasil em Dia do mundo do trabalho. Hoje o presidente Lula sancionou o projeto de lei que estabelece uma política permanente de valorização do salário mínimo e também reajusta o patamar de isenção do imposto de renda. As medidas passam a valer a partir do ano que vem. Confira na reportagem de Pablo Mundim. A medida assinada pelo presidente Lula estabelece a política de valorização do salário mínimo e passa a valer a partir de janeiro do ano que vem. A nova lei prevê que o salário mínimo será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior e pela média do crescimento do produto interno bruto dos dois anos anteriores. No caso em que o PIB não crescer, o reajuste será feito com base apenas na inflação. Segundo o governo, a nova regra pode elevar o valor do mínimo dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.421 em 2024. O salário mínimo estimula não somente a atividade econômica nas ações diretas que o salário mínimo representa, mas ele estimula que os contratos coletivos, as negociações coletivas sejam embasadas como um piso mínimo e a partir daí você busca constituir os acordos coletivos de trabalho. A lei também corrige a tabela do imposto de renda da pessoa física. Agora, quem ganha até dois salários mínimos, ou R$ 2.640 por mês, não vai mais pagar imposto de renda. Atualmente, a isenção vale para quem ganha até R$ 1.903. No mesmo evento, o presidente Lula assinou duas medidas que serão encaminhadas para análise do Congresso. A que prevê a cobrança de 15% a 20% dos rendimentos de fundos dos super-ricos, os investimentos com renda mínima de R$ 10 milhões, chamados de offshores, e a tributação do capital de brasileiros em paraísos fiscais. Países como Estados Unidos, Espanha, França, Japão e Noruega já adotaram regras rígidas para coibir a evasão fiscal por meio de estruturas offshores. O que nós estamos levando à consideração do Congresso, com muita consideração, com muito respeito, com muita parceria, é aproximar o nosso sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo. Nós estamos olhando para os países da OCDE, nós estamos olhando para os nossos vizinhos mais desenvolvidos, mais bem arrumados, como é o caso do Chile, da Colômbia. Nós estamos olhando para a Europa, para os Estados Unidos, nós estamos olhando para as boas práticas do mundo inteiro e procurando estabelecer e nos aproximar tentativamente daquilo que faz sentido do ponto de vista de justiça social.